Seguinte rapaziada, ta ai hoje na pista de cross Ta eu e meu irmão ai, o Renan ta andando lá, vai filmar ele dando uma volta aqui E tem uma surpresa ai pra vocês ali, ta ali atrás, já que eu vou mostrar ela, minha nova moto, filmar o Renan pulando aqui agora, olha o que ta vindo, aqui ó, já que ele passa aqui ó, massa hein, daqui a pouco é minha vez ai, vou dar um rolê também, já vou fazer a apresentação da nova 150 ali ó, já que eu vou lá mostrar de perto pra vocês lá, rapaz o moleque é louco velho, não tem essa coragem não, o link dos caras ai vai estar na descrição, do Gu ali e do Renan, agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó, a nova moto e tem uma surpresa no final ainda, ai ó, 150, 2008 chumbo, essa é difícil de ver hein, ta com uma caixinha ali ó, que eu to dando um trampo com ela agora, tampa aqui ó pra vocês ver, com a caixinha pá, vai dar umas ralada aqui já, olha esse escape que mentiroso ó, a capa do original, só que ele é um Honda operado ó, ficou filé hein, calburadorzinha, mas isso daí é coisa de preparação, eu vou mostrar em outro vídeo, agora eu vou focar e olha lá ó, a moto vocês já viu, daqui a pouco eu vou dar um rolê ali ó, de novo, e no final do vídeo, tem outra surpresa aí de vocês aí, vocês vai gostar também, você é doido mano, você tem coragem? nem eu, rapaz, olha, ai rapaziada, agora a gente vai fazer uma loucura ó, eu vou ficar debaixo daquela rampa lá ó, e o Renan vai pular velho, vamos ver lá, vamos colar lá, vou lá na rampa agora, olha lá, tem que ter a loucura no vídeo, aqui a rampa, pega e embala hein, vai matar eu não, Nazareno, nossa, olha o que eu vou ficar ali ó, ficar agachado aqui, ele vai vindo ali ó, ele vai vindo ali e vai rampar aqui ó, isso daí tem que ter tem que ter like hein, olha ele vindo, nossa, olha ele vindo, nossa, que louco velho, então é isso aí rapaziada, agora eu vou dar uma volta nela lá, na moto lá de droga, bicho é doido e sair da frente, então é isso aí, já que eu volto, aí rapaziada, como eu falei, agora a gente tá aí com a motinha do Renan, velho, vê as loucuras que a gente fez, foi massa hein, primeira vez que eu tô andando, então eu vou devagar, faz tempo que eu não venho aqui hein, só dá uma voltinha aqui, só pra me acostumar com a moto de novo, que pegar logo de primeira assim, tentar fazer loucura, é complicado hein, eu errando aqui o lugar, achei pra outra aqui que isso aqui é mais massa, filé do boi hein, rapaz! agora tá filmando assim, porque daquele dia eu fiquei trocando de câmera, mas vou andar só um pouquinho aqui, só pra mim, depois vou tentar dar outro rolê aí, quase hein, rapaz, quase fui agora pro chão mano, entrei muito correndo, acelerei em cima, rapaz! rapaz, agora eu gelei! mano, você filmou isso? você filmou? nossa! ai meu coração, velho! meu Deus, corre e foi hein! eu acelerei em cima, a hora que tá o rosa saindo, tem que tirar a mão em cima né? rapaz, você é doido! você é doido! agora eu vou mais devagarzinho! meu Deus, quase fui velho! já caiu uma vez aqui, mas só que foi com a... com a moto minha, não foi com uma moto dessa! olha já velho! quase fui hein! agora eu peguei medo! já é louco! meu braço tá doendo já! nossa velho! vocês viu? quase fui pro chão hein, camota hein! já é louco! agora eu peguei um pouquinho de medo! fazia tempo que eu não levava um susto no motocross hein! é louco! então é assim, eu espero que você tenha gostado também da minha moto nova aí, do capacete! isso aqui foi um rolê bônus aí ó, com a motinha de trilha! já tava aqui mesmo né? tava com a moto, com o capacete... com o capacete e já resolvi gravar! olha! massa demais hein! não dá pra empinar muito com ela, é muito forte! então é isso aí rapaziada! finalizar esse vídeo aí! naquela mesma rotina lá! que o Júnior tá aí pra fazer outro vídeo no motocross aí! nossa! depois desse tombo aí, quase tombo né! assustou eu hein! então é isso aí rapaziada! já mete o dedo no like! e outra! agora eu tô usando muito mesmo! muito o meu instagram! o link aqui do instagram vai tá na descrição! e não esquece de se inscrever no canal do participante! valeu! fui! rapaziada! como falei da surpresa! troquei de capacete velho! olha o capacete que eu peguei! vou colocar aqui em cima aqui ó! um AGV! modelo continental! 5 continentes na verdade! bonito capacete né? filé mano! eu curti demais o capacete! e é isso aí! vou deixar esse vídeo por aqui! espero que tenham gostado aí do rolê do motocross aí! então é isso aí ó! quem me vê na rua agora ó! 150 chumbo! eu vou pintar os rodas na frente! 150 chumbo! agora o frente! e aquele capacete é eu! não tô mais com a moto vermelha! e é isso aí! vou deixar esse vídeo por aqui rapaziada! tá aqui no 9�,endeu?! tem passado! né é isso aí! aqui tá aqui no 11,1, 2,1, e 3,4, e, e, Tchau, tchau. Tchau, tchau.